Qual é? Não vai amarelar agora, né? Muito menos na frente da menina. Ai, como eu queria estar na minha gaiola com o meu espelho e com o meu sininho. O bobão não sabe voar. Se solta, Blue. Tá no seu DNA. Se nossos amigos sem penas conseguem, não pode ser tão difícil. Viu só? É. Eu vi. Voar não tem a ver com o que pensar aqui. Tem que sentir aqui dentro. Quando sentir o ritmo do coração, vai voar! Isso! Não complica. Mamão com açúcar. Acelera, pula e reza. Sai dessa. Vamos lá logo. Vamos voar. Anda, você consegue. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu não consigo, não! Eu já morri? Não. A gente ainda tá vivo. Dos criadores da trilogia A Era do Gelo. Viu só, Blue. Tá voando. Oh, quase. Não, não. Não, não tem bugue! Não. Não tem bugue! Não tem bugue! Não. Não tem bugue! Ah! Rio Você não sentiu aqui dentro Breve nos cinemas Em 3D Digital